Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula vou mostrar como transferir os ajustes básicos das linhas de chave Soft Starters WEG SSW07 e SSW08 para uma HMI opcional. Esses modelos de Soft Starters têm como padrão ajustes básicos que são realizados por meio de trimpots e chaves Deep Switches localizados na parte da frente do equipamento. Os ajustes disponíveis são via chaves, onde você faz a escolha do tipo de partida e proteções do motor, e via trimpots para ajustar o tempo do kickstart, o pedestal de tensão ou valor da limitação de corrente, o tempo da rampa de aceleração, o tempo da rampa de desaceleração e a corrente do motor. Porém, podemos realizar os mesmos ajustes através de uma HMI opcional. Esta HMI deverá ser conectada após a retirada da tampa frontal da Soft Starter. Para desabilitar os ajustes básicos via trimpots e Deep Switches e transferi-los para esta HMI, devemos acessar o parâmetro P219. Mas, antes, vamos conhecer melhor esta HMI. Display de LEDs. Mostra o número do parâmetro ou seu conteúdo e também mensagens de erro e estado. LEDs local e remoto. O LED verde indica modo local, o LED vermelho indica modo remoto. Teclas. Tecla I. Aciona o motor. Tecla O. Desaciona o motor ou reseta a Soft Starter após a ocorrência de erros. Tecla Prove. Seleciona no display as opções entre o número do parâmetro e o seu valor. Teclas Direcionais. Incrementam ou decrementam o número do parâmetro ou o valor do parâmetro. Tecla Lock e Rem. Seleciona a origem dos comandos entre local ou remoto. As teclas Sentido de Giro e Jogue não têm função neste modelo de chave. Ao energizar a chave, o primeiro passo é introduzir a senha para alteração de parâmetros. Faça isso inserindo o conteúdo 5 no parâmetro P0,00. Pressione Prove e utilize as teclas Direcionais para acessar o P0,00. Pressione a tecla Prove para acessar o conteúdo e modifique para 5, utilizando novamente as teclas Direcionais. Pressione a tecla Prove para salvar a alteração e sair do parâmetro. Agora, utilizando as teclas Direcionais, iremos até o parâmetro P219, que permite alterar o modo de programação dos ajustes básicos. Pressionamos a tecla Prove para acessar o conteúdo. O conteúdo 0 indica que os ajustes básicos da chave são realizados pelos Trimpots e Deep Switches. Alteramos o conteúdo para 1, através das teclas Direcionais, depois pressionamos a tecla Prove. A partir deste momento, os ajustes básicos da chave passam a ser realizados pela própria HMI, em parâmetros específicos. Vale lembrar que nesta condição, os Trimpots e as Deep Switches ficam sem função. Os ajustes básicos da chave poderão ser modificados pelos seguintes parâmetros. P101 – Tensão Inicial de Partida P102 – Tempo da Rampa de Aceleração P104 – Tempo da Rampa de Desaceleração P110 – Limitação de Corrente P202 – Tipo de Partida P401 – Corrente do Motor P520 e P521 – Função Kickstart P611, P613, P617, P620 e P640 – Proteções do Motor Se necessário, ajuste os demais parâmetros da chave para adequar o funcionamento à sua aplicação. Para mais informações, assista a outras videoaulas, consulte o manual do produto, contate nossa assistência técnica ou venha realizar um curso no Centro de Treinamento de Clientes. O calendário dos cursos está disponível em nosso site. Até a próxima!